Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma batalha aqui no Injustice Gods Among Us, garoto! Que vocês ficam pedindo bastante aí, raposa! Traz mais vídeo de Injustice, então a gente tá trazendo mais Injustice aqui pra vocês! E hoje quem vai me ajudar a fazer o vídeo aqui vai ser o Raposa Reverso, meu irmão! Se apresenta aí, Reverso! Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo no canal! E não esqueçam de passar no canal do Raposa Reverso pra se inscrever no canal dele! Vai ter batalha lá também de Injustice, de Lego e outros vídeos diferenciados lá assim que possível! Passa lá e deixa o like e compartilha pros seus amigos esse vídeo maneirão! Exatamente! Pessoal, a batalha hoje vai ser do Coringa vs o Batman, cara! Batalha clássica aí de inimigo vs o seu arqui-inimigo ou herói contra o seu arqui-inimigo ou alguma coisa assim! Vamos lá, pessoal! Sem enrolação, a gente vai fazer melhor de três e eu vou ficar com o Coringa e o Reverso com o Batman! Então, torce aí nos comentários, beleza? Quer fazer as honras aí? Escolher o primeiro cenário? Eu sou o Batman! Vamos então na nossa cidade! Vamos lá, vamos lá! Na nossa cidade, Gotham City, né? Nossa, é a nossa cidade essa aí! Batman e Coringa! Qual que vai ganhar aí? Para mim! É, mais do Batman do que do Coringa, né? Porque o Batman combate o crime lá, né? E prontinho, vamos lá! Estamos na versão Ultimate! E eu já nem lembro mais como é que joga isso aqui, mas tudo bem! Calma aí, eu vou jogar com esse aqui do... Eu só acho que eu vou... Ih, vai dar a ti na minha cara! O cara... Nossa! Olha os golpes do cara! Olha os golpes do cara do Coringa aqui! É mó pelão! É só arma e bomba aqui! Olha lá! É só arma! A bombinha! Cadê a bombinha? Tem uma bombinha aqui também! Cadê aí! Como é que eu soltei a bombinha? Tome os morcegos! Tá tocando coisa de morcego aí? Toma a bomba na cara! Os morcegos do Batman! Toma! Toma, toma! Chute! Nossa! Chute, Coringa! Tome! Essa aí é a risada do Coringa! Quer dizer, o Coringa é quase que espantalho, né? Alguma coisa assim! Toma! Nossa! Eita, nóis! Foi o combo ali, hein? Ixi! Eita! Eita, nóis! Eu vou ter que chamar os Batmans! O Batman tá tomando toda hora um pipoco na cara! Eu vou ter que chamar os Batmanzinhas ali, ó! Toma! Opa! Eu quase voí, quase voí, quase voí! Acho que é melhor você chamar o Alfred aí, que o Batman tá ruim! Eu vou chamar meus... Esse Batman aí tá ruim, pessoal! É melhor chamar o Alfred aí pro combate! Vai! Já tamo no segundo round, hein? Valei! O legal do jogo de luta é que ele tem os rounds, né? Não é igual o Lab, que a gente fica contando os rounds, né? Aqui ele já tem os rounds dele mesmo! E meu especial! Meu especial Coringa! Nossa! Toma! Nossa! Nem pegou! Nem pegou, cara! Passou direto a torta na cara ali! Passou direto! Toma! Eu acho que vai pegar! Acho que vai pegar! Na verdade, acho que pegou já o especial! O que que aconteceu? Meu Batman! O que que aconteceu ali, pessoal? O Batman me deu o especial? Foi isso mesmo? Tá! Nós! Eita! Chapa nos peitos ali, ó! Um a um! Vamos lá! Agora a gente tá... Ué, mas não marcou ali pra você! Não entendi! Toma! Meus Batmans Vernos! Ué, você ganhou... Eu não entendi agora! Pra mim tá marcando um negocinho dourado que eu ganhei um round, certo? Pra você não tá marcando ali! Acho que o jogo tá trapaceando pra mim, hein? Eu acho que eu tô... É o Coringa, né? Trapaceando! Eu acho que eu tô ganhando! Vamos, pessoal! Nossa! Agora que eu tô vendo o meu sangue tá abaixo ali, cara! Ué! Opa! Ixi! Ixi! E vai tomar nos batmanzinhos! Vai vir pra perto? Vai vir, ó! A minha faquinha... Ó, ó! Epa! Abaixei! Abaixei! Vem, faquinha! Cadê a faquinha? Ó! Olha lá! As deitaduras agora! A machada também não vale, não! Ui! 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 Abaixar! Ui! Tá nois! Tomei uma torta na cara! Torta na cara! Não vale isso aí, não! Ele tomou um pipoco ali na cara! Nossa! Eita, nois! Um míssil na cara ainda dá, pessoal! Um míssil na cara ainda não dá! Vou ter que... Ó, o tronco! Não! Não! Esquiva! Nossa! Eu vou escolher isso aqui, então! Não teve nem... Eita! Já era! Quer ver? Ui! Tô vivo! Nois! Matei com o Batman! Carro! Não sobrou nem o taquinho de sangue pra mim tentar ganhar, pessoal! Caramba! Nossa! Deu aí nesse primeiro combate, no primeiro combate, né? O Reverso ganhou uma vitória com o Batman, né? Vamos continuar e vamos direto para a revanche, porque a gente vai com o mesmo personagem, né? Revanche! Aí você clica aí! E agora torce de novo, hein? Torce de novo, vamos ver! Hashtag Reverso, igual vocês sempre fazem! Primeira vitória foi do baixo, mas agora vai ter que ser o Coringa! Vamos lá! Toma! Pisada dele, maluca! Toma! Ih! Olha só! Ele solta ali até bomba no chão! Toma! Cara, essa faquinha dele tá ruim, cara! A única coisa que presta nele é a pistola! Olha lá! É só essa pistolinha ali! Tá! Nossa! Nossa! Me jogou no cenário! Nossa! Joguei, sei lá, no helicóptero! Até estourou lá o helicóptero, ó! Tá quebrado lá agora! Vai! Vai pra cima! Vai pra cima, Coringa! Toma! Caraca, eu vou jogar com a analógica agora! Tô jogando com o outro aqui! Não tava dando muito certo! Eita combo! Olha o combo, pessoal! Tô sofrendo um combo master aqui! Vai! Oxi! Vai ficar pulando! Vai pra frente, meu filho! Pula de novo! O cara não vai pra frente! Eu tô colocando aqui pra frente e ele não vai pra frente, cara! Toma! Levanta! Vai! Isso! Vai, Coringa! Eu sou o Batman! Nossa! O Coringa tem os piores ataques, cara! Ou eu não sei o que jogar com ele, eu não sei! Levanta! Toma! Toma! Pega nele! Tô! Não acredito! Toma! Outro especial que eu perdi, cara! Toda vez que o Fox Game é a mesma coisa! Toda vez que eu perco o especial com ele! Eu sou o Batman! Não, 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 não! Não! Nem deu pra desviar, pessoal! Não deu pra desviar, não! Quinze golpes de uma vez só! Olha lá! Olha o combo! Olha o combo! Nossa! E pior que eu já tô na metade da minha segunda vida, né? Da minha segunda chance! E não tirei nenhuma do Batman, cara! Nossa! Toma! Batman! O que a gente tem é especial! É igual no filme do Lego Batman Filme, que o Coringa fica chorando porque o Batman não quer ser arco inimigo dele! Vai! Pula! Não! Não! Nossa! Já era, cara! Olha só o tantinho de sangue que eu tenho ali! Só por um milagre eu ganharia! Olha lá! Nossa! Já era, cara! Nossa! Nem acredito nisso aí, pessoal! E mais uma vitória para o Batman, né? Mas a gente vai fazer o terceiro combate... Bom, o Batman já foi o campeão aí da luta, né? Mas a gente vai fazer mais um... Opa! Não bate nas coisas, não! A gente vai fazer mais um combate! Vamos lá! Revanche de novo! Pra pelo menos eu ver se eu ganho uma, né, pô! Vamos lá! Vamos dar mais uma chance para o trapaceiro! Vai! Agora tem que ir com tudo, hein? Agora eu vou vir na fúria! Agora é Batman! Vai! Vai, Coringa! Vai, Coringa! Mil likes e o Batman, mais uma! Ih! Facada no bucho! Vai! Pega ele no... Toma! Toma! Eu não sei nem qual que pega ele aqui! É a defesa de cima! Ih! Já sei qual que é! Mas não está dando para pegar ele, não! Ah! 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 Coringa! Esse Coringa! É... Combo! Coringa está ruim, cara! Coringa está ruim! Não está legal! Não está legal o Coringa! Ah! Toma! Toma! Não! Não! Combo! Nossa! Quase quebrou a perna do Coringa, cara! Coitado! Ele não merece isso, não! É só levar para prisão, está bom! Levanta! Vai, pessoal! Olha só! Como é que eu uso o especial aqui? Derrota! Na verdade, não é especial, não! Aquelas coisinhas ali, acho que as cartinhas que ele taca, alguma coisa... Toma! Toma o especial! Nossa! Uou! Levanta! Uou! De novo, cara! Caramba! Eu nunca consigo acertar! Não! Nossa! Mais um especial que eu recebi, cara! Meu Deus! Pegou dessa vez um cheio! Eu não consigo acertar meus especiais! Vou ter que aprender a jogar em Justice melhor, pessoal! Estou muito ruim! Nossa! Vai, 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 vai! Para cima! Para cima dele! Pelo menos não! Pelo menos no round! O primeiro round a gente tem que ganhar! Está nóis! Eu não estou me mexendo! Nossa! Fúria do Coringa! Consegui um round, pessoal! Já está bom! Já dá para ir para casa feliz! Opa! Opa! Ó! Vai, Coringuinha! Coringuinha! Nossa! Ih! O que é isso? Eu não sei o que eu fiz! Eu não sei! Apareceu alguma coisa ali! Eu não sei o que era aquilo ali! Eu acho que eu ganho! Está nóis! O que aconteceu? Eu não sei! Eu espate! Vai! Isso, Coringuinha! 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 Ó! Eu vou realizar minha meta ali, ó! Três rounds de Batman! Vai! Vai ter que ter mil likes no vídeo! Agora vai ser melhor de cinco! Ah, nóis! Só porque eu perdi vai ser melhor de cinco! Brincadeira, pessoal! Brincadeira! Era melhor de três! Então, Batman ganhou as três! As três! Não ganhou nenhuma! Infelizmente hoje foi bem! Infelizmente não deu, cara! Calma aí! Deixa eu voltar e colocar aqui para selecionar outro personagem! Só para finalizar o vídeo lá na área dos personagens, né? Aperta aí, aperta aí! Bom, pessoal! Esse aí foi o vídeo do Injustice! Lamentável! Foi um vídeo lamentável! Perdi feio com o Coringa! Batman deu um couro no Coringa, velho! E é isso aí, né? Infelizmente eu perdi! Foi triste, né? Eu sou o Batman! Se pelo menos você gostou do vídeo, você deixa o like e compartilha com os amigos! Fala, olha só a vitória lamentável! Quer dizer, na verdade, a derrota lamentável do Raposa jogando com o Coringa, cara! Muito ruim! Se inscreve lá no canal do Raposa Reverso! Muito obrigado! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Se despeça aí, Reverso! Muito obrigado, pessoal! Até o próximo! Valeu! Fumos! Fumos! Fumos, fumos, fumos! Algo assim? Fumos!